O Nicolas Noa tem 5 meses e é essa fofurinha sem tamanho. Ele mora no Eitel Santiago, em Santa Rita. Ranielle tem 13 anos e é da cidade de Mari. Lara e Yasmin são de Itapororoca. Essa duplinha vive colada. A Anne Beatriz e a Graça, neta e vovó. Beijo para Maria Clara, que mora em Mamanguap. Olha a Kawane Ster, como é charmosa. Essa fofa tem 6 aninhos e mora em Santa Rita. Ah, também tem foto da Kawane com o priminho, o Davidson. Esses dois devem aprontar muito juntos, viu? Esse trio está sempre coladinho. Mariana e Marina, irmãs, com a mamãe, Etienne. Thaís e Thalia são filhas da Nina, que mora em Caldas Brandão. Só lindeza!